Bem, agora alô você aí morador de Divinópolis que acompanha aqui o JO. O vereador Flávio Marra postou em suas redes sociais denunciando a morte de vários animais, cães e gatos no Crevisa, o centro de referência em vigilância em saúde ambiental de Divinópolis. Segundo a prefeitura, não há qualquer irregularidade. Vamos ver os detalhes. Ao entrar na sala de necropsia, o vereador se assusta com a quantidade de animais mortos dentro de um freezer. Gente do céu, olha aqui, olha aqui que absurdo, olha aqui que absurdo. Tá vendo a população assim? Diz que é cachorro morto. No vídeo postado nas redes sociais, o vereador Flávio Marra caminha pelos corredores e conversa com funcionários do Crevisa, o centro de referência em vigilância em saúde ambiental e pede explicações à coordenadora do local. O vereador questiona o motivo da morte dos animais. Treze animais sem identificação, me deram os laudos, a gente vai levar para o nosso advogado se tem fundamentação, mas nenhum animal tem o selo, nenhum animal tem a identificação. Que é isso aí que eu questionei o médico veterinário e eu não soube explicar, falou que não tem. O parlamentar chamou a polícia e os funcionários do Crevisa apresentaram documentos com os laudos sobre as mortes dos animais. Em seguida, ele levou o caso ao Ministério Público. Em nota, a Prefeitura de Divinópolis afirma que os animais morreram de causas naturais ou por eutanásia para o controle de zoonoses e que os relatórios dos médicos veterinários já foram encaminhados aos órgãos competentes, incluindo o MP. O município criticou o vídeo feito pelo parlamentar e disse ainda que ele impediu que os corpos dos cães e gatos que estavam guardados nos freezers fossem levados para incineração em Belo Horizonte. Bem, uma atualização aí sobre esse caso. O Ministério Público, ele pronunciou, disse que irá apurar todos os fatos, mas, porém, não deu prazo aí para uma conclusão do inquérito. Vale um parênteses aqui por que essa informação do Ministério Público é importante, por quê? Essa notícia tomou uma repercussão muito grande ontem aqui na região centro-oeste de Minas Gerais e as pessoas aí impactadas pelas imagens, você que nos acompanha por alguma de nossas plataformas digitais, nos acompanha por vídeo também, pode ver aí imagens impactantes de cachorros, gatos, nem mortos e isso cria uma robustez para o caso, para o Ministério Público investigar. O problema é que as pessoas já tomaram, fizeram aí conclusões precipitadas, foram até as redes sociais dos profissionais do Crevisa para poder agredi-los, ofendê-los, ameaçá-los. Então, isso é muito sério, é muito preocupante. O Crevisa, ele como um centro de zoonoses, em toda cidade, ele faz a coleta de animais de rua, esses aí são animais de ruas que morrem, vão lá para o Crevisa e eles precisam fazer esse trâmite aí, eles precisam congelar os corpos, tirar o sangue desses animais, ver a causa dessa morte, ver se morreu por alguma doença e se essa doença, ela é contagiosa, se ela faz algum mal para o ser humano também. Por isso, eles estavam congelados aí no Crevisa, segundo a nota da Prefeitura de Divinópolis. É importante verificar os fatos, é importante aguardar a conclusão aí do inquérito do Ministério Público para poder aí tomarmos qualquer opinião. Eu sou jornalista, eu não sou veterinário, eu não posso afirmar se eles estão ali de maneira irregular ou não. A gente continua acompanhando o caso e qualquer novidade a gente traz para vocês.